Jó, capítulo 20 Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse Jó, você me deixou perturbado E por isso respondo logo As suas repreensões são um insulto Mas eu sei dar a resposta certa Você sabe muito bem que desde os tempos antigos Desde que o ser humano existe na Terra Sempre foi assim A alegria de quem é mau dura pouco O seu prazer passa depressa Ele pode ser tão alto como o céu E a sua cabeça tocar nas nuvens Mas ele se acabará para sempre, como a cinza E os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele Ele desaparecerá como um sonho Como uma visão da noite Para nunca mais ser visto As pessoas que viviam com ele não o verão mais Os seus filhos devolverão aos pobres Aquilo que ele roubou Aquilo que ele ganhou desonestamente Seu corpo jovem e forte logo virará pó Para quem é mau A maldade é doce Ele a esconde debaixo da língua E fica com ela na boca Para sentir bem o seu gosto Mas daí a pouco No estômago Ela vira um veneno amargoso O homem mau Vomita as riquezas que rouba Deus As arranca do seu estômago Ele toma veneno de cobra E esse veneno o mata Quem é mau Não terá o prazer de tomar leite e mel Que correm como rios Ele terá de abandonar tudo o que ganhou Com o seu trabalho E não poderá aproveitar as suas riquezas E isso porque explora os pobres E os esquece E rouba as casas dos outros Em vez de construir as suas Ele nunca está satisfeito com o que possui Quer ter sempre mais e mais Avança em tudo o que pode Mas a sua prosperidade acabará No ponto mais alto do seu sucesso A miséria o atacará Todo o peso da desgraça Cairá sobre ele Ele que enche a barriga Deus descarregará sobre ele A sua ira Deus fará chover sobre ele O seu furor Mesmo que ele escape De uma arma de ferro Uma flecha com ponta de bronze O atravessará Tirarão a flecha das suas costas E ela sairá brilhando Com seu sangue E o medo Tomará conta dele Tudo o que ele ajuntou Será destruído Um fogo não aceso por mãos humanas Acabará com ele E com toda a sua família O céu mostrará os pecados dos maus E a terra se levantará Para acusá-los No dia em que a ira de Deus Se derramar sobre eles Todas as suas riquezas Serão destruídas É isso que Deus faz com os perversos É essa A recompensa Que ele guarda para os maus Amém Amém A CIDADE NO BRASIL